Fala aí meus amores, eu sou a Edson Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Gente, seguinte, a Nath, a minha cunhada, ela está aqui em casa hoje e hoje é dia de trollagem que eu vou aproveitar que ela tá aqui em casa, então vou trollar ela. Gente, seguinte, vocês sabem que a Nath, ela é minha cunhada e eu tô pensando em fazer uma trollagem. Como meu irmão, ele foi viajar, ó, tô até falando baixinho pra ninguém escutar o que eu vou fazer. Meu irmão, ele foi viajar, aí ele anda muito, muito, muito com o carro dele e eu volto. Então eu vou trollar a Nath colocando um monte de camisinha no carro do Léo. Será que vai dar bom? É, gente, é isso mesmo que você ouviu. Vou colocar a camisinha no carro do meu irmão e eu acho que vai dar muito ruim porque ela vai pensar que o Léo tá trollando ela. E assim, eu tô com muito medo, né? E eu tô com muito medo mesmo, vocês não têm noção disso, mas enfim, vou colocar essas camisinhas lá e eu tô meio apavorada. Mas vai dar tudo certo, depois vai se trollar, depois ela vai ficar tranquila, mas é isso. Tá, gente, enfim, vou esconder aqui as camisinhas no carro do meu irmão. E Léo, se você estiver vendo esse vídeo, por favor, é apenas uma brincadeira, Léo, eu te juro. É só uma brincadeira. Então, ó, gente, as camisinhas tá tudo aqui e eu vou esconder. Só que assim, gente, eu não faço ideia aonde a Nath olharia. Então eu não sei se ela colocaria, eu coloco aqui ou aqui dentro ou ali dentro do porta-luvas. Eu não sei, mas é o seguinte, gente. Eu falei pra Nath a gente ir lá na farmácia. Então eu vou esconder em vários lugares, tipo, vou esconder aqui, eu acho, porque eu não sei onde ela pode encontrar. Não sei se ela vai encontrar aqui, se ela vai vir ali, se ela vai vir aqui. Eu não faço ideia, mas enfim, eu vou colocar, é, vou colocar mais umas três aqui. É, eu vou colocar uma aqui, uma aqui. Vou colocar uma aqui, ó. Aqui também. Ó, coloquei uma aqui. É, a única coisa que eu não quero é arruinar o relacionamento do meu irmão e da minha cunhada, né? É só uma trolagemzinha de bonas. E vai saber que a Nath liga pro meu irmão, espero que isso não aconteça, né? Mas enfim, vou chamar ela pra ir no... Na farmácia junto comigo, porque a gente tá atrasadinha, né? Porque vai saber que... Ah, não. Farmácia é 24 horas, né? Eu tinha esquecido disso. Que farmácia você vai? Quero uma pra Nath. Tem uma lá perto da sua casa. Quê? Tem uma lá perto da sua casa. Vai de casa, então. Vai de partinho. Não tem inspirar. Ah, sabia que disse que tem uma injeção? Quê? Tem uma injeção. Como assim, injeção? E você toma e... Aí não precisa usar a Nath liga mais. Não? Não. Eu acho que eu aproveito aí e comprei o remédio de gripe. Porque o meu acabou. E eu tô com potencial. Eu tenho medo de... Criar a carne esponjosa de novo no Maris. O que é isso? Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Quando usa muito na soro. Tô louco, tá valida? O remédio é de 400. Dois e médio. Qual? Eu acho, né? Que é mais de 400 de 400? Você tá louca? Não? É que eu não tenho valor, né? Não sei. Não tem como foi. 400, meu Deus. Então, 400. É muito legal. É corretinho de gripe. Imagina se todo mundo que pegasse... Porque tem que pagar 400 reais. A gente chegou aqui na farmácia e ela não percebeu nada ainda. Como que ela não percebeu? Então, eu não digo nada. O que? O que? Peraí, o que? O que foi? O que foi? Mentira! Mentira! Tá chapando? Calma, Nath. O que você tá fazendo? Nath, calma. Pode ser outra coisa. Pode ser outra coisa o quê? Tá louca, mano? Onde você achou? Aqui? Não, não faz nada precipitado. Calma, Nath. Ah, é você então? Não, tá louca? Eu sou virgem ainda. Mentira, cara. Eu não tô acreditando nisso. Leonardo, que p*** é essa que tá dentro do seu carro, parça? Você tá louco? Qual o seu problema? O que você tá fazendo aqui, mano? Nath, calma. O que você tá fazendo aqui, mano? Não, não foi? Não, não foi. Mas, depois não deve ser que vocês não foram pra uma balada? É. Mas você vai com ele? Mas a gente chama isso aqui não. Tá louca? Você não... Não foi você? Ah, foi. Você tá falando que eu não uso. Por que que vai ser meu? Caraca, mano. Mas essa aí é vaca-bunda. É de poxinho, é de poxinho. Piorou? Nossa, o Leonardo tá f***. Mas, Nath, ele não vai te trair. Nath, isso aqui, a gente não usa isso, não. Caralho, mano. Mas tem coisa bem aqui mesmo que eu tô sentindo aqui. Vou abrir agora. Não, não liga. Não liga. Nath, não precisa ligar. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Será que só tem... Liga agora. Cara, eu não tô acreditando numa coisa dessa. Mano, eu nunca imaginei o Leo fazendo essas coisas com você, Nath. Deixa eu falar assim da celulada. Mano, eu não tô acreditando. Mano, eu não tô acreditando pra ele. Eu não tô acreditando uma coisa dessa. Mano, eu não tô acreditando, Nath. Tá ligando pra ele? Tá atendendo? Ah, agora não atende, desgraçado. Calma. Ai, eu tenho que comprar meu negócio aqui, juro. Não vai precisar. Eu quero saber disso, Nath. É que eu não preste atenção. O quê? Eu tô precisando comprar meu remédio. Eu tô espirrando. Ele tá f***. Ele não tá atendendo? Mas, Nath, é que pode ser nada. Ele pode estar fazendo isso pra um vídeo. Ele comprou pra um vídeo e deixou ali e esqueceu, sabe? Pode ter acontecido isso. Mas ele também não teve que te avisar. Ele não pode. Eu acabei de pegar seu carro aqui pra gente... Porque eu tava levando seu irmão na escola. Depois passei pra comprar na Soro. Foi pegar uma celular. Por que tem camisinha no seu carro? Você tá louco? Qual o seu problema a gente não usar isso não, meu filho? Você é otário? Você tem problema mental? Tá chapando. Você tá maluco. O que é isso? Nath. Não, espera você chegar de vez que você tá f***. Você tá f***. Nath, calma. Nossa, que desgraçado, mano. Nossa, Tina, vai lá, parça. Vai lá comprar seu negócio que eu vou... Tá, cadê? Que desgraçado, mano. Você vai querer o Mino Soro? Só? Não, mas na Tinha, tudo bem. Ele vai te responder, né? Ele vai responder o quê? Se a gente não usa esse negócio, qual é o motivo de estar aqui? Qual que é o motivo? Fala aí. Se você não usa o negócio, por que vai estar no seu carro um negócio desse? Vai saber que a minha mãe é só também, né? Aquela... Minha mãe tá usando o carro, eu acho. Sei lá. Ah, e a sua mãe tá pegando camisinha, notícia. É, minha mãe não precisa mais de camisinha. Mas eu vou lá comprar. Eu espero que quando eu voltar ele te atenda. Nossa, que isso. Quê? Quê? Vou ligar pra Nina agora. Quê? Vou ligar pra Nina. Pra minha mãe? Tá. É, pergunta pra ela. Ela sei lá. Oi. Oi, Nina. Você ficou usando o carro do Leo esses dias? Por acaso, você não comprou camisinha não, né? Não sei, pra deixar com o Felipe, coisa assim? Quê? Você tinha camisinha aqui no carro, você acredita, mano? Mas você tá com o carro de um carro, pai, eu vou aqui não, já? É, no carro do Leonardo. Mãe, será que o Leo deve ter traído a Nath? Eu não me imagino o Leo fazendo essas coisas. Não, é assim, calma. Tipo, ele transou com a tua mulher, mano. E essa camisinha aqui é de postinho, mãe? Eu não peguei em casa, eu nem peguei ele. Mãe, ouviu? Eu peguei ele desde quando ele tá viajando. Mas por que você tem camisinha no carro, então? E aí ele tá viajando, tá na estrada, ele não me atende ainda, filho da... Ei, eu sou a mãe dele, calma, mocinha. Não, minha filha não faz essas coisas, não. A gente nem usa esse negócio. Pra que que vai ter, então? Não. Ah, não, sou muito filha da p***, mano. Amor, é essa camisinha aqui de postinho. Não é, Nina? Imagina se você entra no carro do Alex e tem camisinha lá dentro. Mas acho que alguém deve ter colocado. É, pode ter alguém colocado. Tem um coronado, deve ter pego, calmo, emprestado. E vai deixar aqui? O coronado eu levo um monte de menininha pro grupo. E vai deixar aqui, Nina? É homem, esquece. O homem é burro. Ah, não, nada a ver. E ele não me atende, já liguei pra ele, mandei um áudio school achando ele já. Nossa, muito filha da p***, gente, isso. E você tá emprestando o carro pra amigo também? Tem que explicar. Esse carro também não é motel. Nath, calma, 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 calma. Nath, Nath, eu tenho que te contar uma coisa. Não, achei muito... Eu acho desrespeito, falta de noção, Nina. Ele não tá me atendendo. Nath! Espera, caralho. Tô gravando. Calma. Ó, tem camisinha em todo lugar. Calma, tem aqui. Fui eu que fiz tudo isso. Filha da p***. É... Cara, agora é filho da p***. Fodeu. Ô, Nath, para. 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 Mano, fodeu, eu não devia ter contado desse jeito. Ô, eu tô brincando, cara. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô brincando. Eu tô... Eu tô brincando. Ô, Nath, eu tô... Ai, caralho. Ai, bagabundo, você vai forte aqui. Você é muito desgraçada. Ai, calma, calma. Era uma trollagem, era uma brincadeira. E agora se ele me manda perguntando que eu esculachei ele. Calma, mãe, calma. Nossa, Nina, vamos matar sua filha. Fui eu, mãe, fui eu. Vamos encontrar o corpo dela daqui cinco dias. Mãe, eu tava zoando, pô. Eu tava gravando tudo. Fui eu, eu cobrei esses caminhos, tipo, nesse postinho, assim, sabe? Ai, filha da... Mãe, calma. Ai, nossa. A Nath tá fazendo negócio de boxe. Qual que a Nath tá lutando? Tá doendo pra porra. Não, viada, eu juro, era brincadeira. A mãe que era brincadeira. Você também, Maria, gente. Você vai tomar no seu nariz. Calma, viada. Eu esculachei o Leonardo, mano. Mas apaga ele, viu? Não, tem essa internet. Então, pronta, só apaga. E ele não vê essa... Vão... 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 Vão com a Pé-Mino Choro? Olha lá. Vai lá. Pode ir, tá lá. Ai, paga... Vai. Espera, porque, ó... Pode dormir tranquila. Quando você acordar, vai ter surpresa. Tô ferrada, cara. Juro, eu não sabia que ia ser desse jeito. Ela tá muito brava. Olha o jeito que ela tá andando. Tá batendo o pé no chão. Enfim, gente. Eu acho que eu vou deixando esse vídeo por aqui. Ai, ai. Tô com muito medo, a Nath. Nossa, ela me deu um soco. Nossa, juro que foi muito forte. Nossa, se não ficar roxo esse daqui... Vixe Maria, gente. Mas, enfim. É isso. Vou deixar esse vídeo por aqui. E é isso. Valeu, falou e fui.